O Pratas da Casa Acústico apresenta no dia 14 de dezembro a banda La Roots, com o melhor do reggae, nas mais variadas vertentes, batidas e grooves. Será às 8 horas da noite, no Sesc Enlageado. A promoção é do grupo de áudio e comunicação, rádio Sorriso Light e Sorriso FM e Sesc, com patrocínio da Univats, que com lanches, apoio M.Somer Produções, Fernanda Scherer Fotografia e Vídeo, Jornal e TV Informativo, Mazup e Lucas Filmes. Os ingressos antecipados devem ser retirados no Sesc na troca por um quilo de alimento não perecível, em prol do programa Mesa Brasil. Nascida entre o rock e o som Brasil, a La Roots é o resultado da fusão de duas bandas que buscam no aprimoramento sonoro e, na alegria do público, a sua satisfação no palco. A energia do som de bandas que inspiram se misturam com a profundidade da poesia de Bob Marley e Mato Seco, passando por Manu Chau e Tim Maia. Em 2014, a La Roots lançou o primeiro EP, com cinco faixas autorais. O CD está previsto para o final deste ano, com músicas inéditas. Música